Amor, o que é homem? O negócio tá feio, viu, pro nosso lado. Ó, a geladeira já tá seca, o leite dos meninos já acabou, o papel de energia e da água tá atrasado. Vixe, ele é tudo agora, é? E o aluguel da casa também? Eu tô vendo a hora o homem despejar a gente. Ó, o negócio tá feio, viu? Se eu soubesse que tu era pobre desse jeito, eu jamais tinha me casado contigo, homem. Mas falta de aviso não foi, falta de aviso não foi. Que aviso? Eu sempre lhe disse, a única coisa que eu tenho é você, meu amor. Avisei ou não avisei? Ai, feliz, tu avisou, mas eu não sabia que era isso que tu tava se referindo. Mas eu avisei, e de qualquer forma eu avisei. Eu sempre dizia, meu amor, tudo que eu tenho nessa vida é você. Pro mundo, era pra você ter se ligado, agora não adianta chorar depois do leite derramado não, minha... E é, e é, agora é bonito, né? Depois da desgraça toda que tu vem me dizer isso. Eu ia fazer o quê? Ai, filhos... Eu nunca menti, eu nunca menti. Ah, desgramado. Sume da minha frente, vai.